Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos começar a estudar a equação do calor. Essa equação eu considero uma barra metálica que está disposta ao longo de um eixo x, tá certo? Então, o x vai me dizer a posição ao longo da barra. Eu estou supondo que a barra está começando em x igual a zero e está terminando em x igual a L. E a gente vai modelar como que o calor se difunde ao longo dessa barra ao decorrer do tempo. Então, a gente vai ter duas variáveis aqui, basicamente. Um t, que vai dizer quem é o tempo que passou desde o início da observação, e o x, que vai me dizer qual é a posição ao longo da barra, tá certo? A gente vai supor que o calor só flui nessa direção aqui, ou seja, que a barra só tem uma dimensão, certo? E, nesse caso, a gente vai ter uma equação diferencial, que é o que normalmente surge quando a gente modela algum problema da física. Só que, como tem duas variáveis, ao invés de ser uma equação diferencial ordinária, vai ser uma equação diferencial parcial, que a gente costuma chamar de EDP. Essa EDP é dada por, se a gente disser que U de x e T é a temperatura na posição x da barra no instante T, Então, a equação que vai descrever como que é a evolução da temperatura ao longo do tempo vai ser a seguinte. α² vezes a segunda derivada de U da temperatura em relação à posição é igual à primeira derivada da temperatura U em relação ao tempo. Essa equação, que é chamada de equação do calor, e essa constante α² aqui é chamada de difusividade térmica, e é uma propriedade do metal que constitui essa barra. A gente também vai escrever a equação do calor na forma α² vezes o x, x igual a T, que é uma forma mais econômica, e essa equação vale para todo x que estiver entre 0 e L, ou seja, vale ao longo da barra, e vale para todo T maior que 0. Então, a gente está começando a observação no instante T igual a 0 e vai ver o que acontece daí em diante. A gente ainda vai colocar algumas condições nesse problema. Tem dois tipos de condições. Tem as condições de contorno, que são as condições que vão existir nas extremidades da minha barra, quando x for 0 e quando x for L, e as condições iniciais, que vão dizer o que acontece quando T for igual a 0. As condições de contorno vão ser o de 0 e T e o de L e T. A gente vai admitir que as temperaturas são mantidas fixas nas duas extremidades, sempre iguais a 0. Então, o de 0 e T é igual a o de L e T para todo T maior que 0. E a condição inicial, a gente vai supor que o de x e 0, a distribuição no início da observação é igual a uma função f de x, certo? f de x seria a distribuição inicial de temperatura na minha barra. Isso aqui vale para todo x de 0 até L, para todo x que esteja na barra. Então, esse aqui a gente vai chamar de problema homogêneo do calor. Por que homogêneo? Porque as condições de contorno são ambas iguais a 0, certo? Depois a gente vai estudar o problema não homogêneo do calor também. E é claro que esse problema está em uma dimensão, tá certo? Porque a barra só tem uma dimensão aqui, ela só tem comprimento. Ela só está definida ao longo do eixo x para x entre 0 e L. Como que a gente resolve esse problema? Como que a gente vai descobrir qual que é a solução geral para o problema homogêneo do calor? A gente vai usar um método que é chamado de método de separação de variáveis. Esse método consiste em supor que a solução u de x e t é um produto de uma função x que depende somente da posição ao longo da barra por uma função t que depende somente do tempo. Então, a gente está separando as variáveis. u de x e t vai ser dada por uma parte que depende só de x multiplicada por uma parte que depende só de t. E vamos ver o que é que isso vai nos dizer em termos da equação do calor. Quem é que seria a segunda derivada de u com relação a x? Bem, como aqui a gente só tem x nessa parte, se eu derivar u em relação a x duas vezes, o que vai ficar vai ser a segunda derivada da função x. Eu posso escrever x duas linhas porque a função x só tem uma variável, então, não preciso tratar ela como uma derivada parcial, já que só tem a variável x, multiplicado por t, que não depende da posição, portanto, nessa derivação se comporta como uma constante. Por sua vez, a derivada de u com relação a t vai ser a função x, que não depende do tempo, então, se comporta como uma constante, vezes a derivada de t com relação ao tempo, ou seja, t linha, já que só tem uma variável. Substituindo isso na equação do calor, o que vai ficar vai ser alfa ao quadrado vezes x duas linhas vezes t é igual a x vezes t linha. Agora, vamos separar aqui de um lado, do lado esquerdo, tudo que depende de x, tudo que tem x aqui nessa equação, e do lado direito, tudo que tem t. Ou seja, vai ficar x duas linhas sobre x, passei esse x aqui para o outro lado dividindo, igual a 1 sobre alfa ao quadrado, passei esse alfa ao quadrado aqui lá para o outro lado dividindo, e esse t aqui também. Então, ficou 1 sobre alfa ao quadrado vezes t linha dividido por t. Então, essa equação aqui a gente precisa analisar direitinho. Por quê? O x só depende da posição. Então, a sua segunda derivada também só depende da posição. Em geral, então, o lado esquerdo só depende da posição. Só depende de x. O lado direito, por sua vez, o t, a função t, só depende do tempo. A sua derivada também só depende do tempo. E 1 sobre alfa ao quadrado é uma constante. Então, o lado direito só depende do tempo. Só depende de t. Então, a gente tem uma igualdade entre uma coisa que só depende da posição e outra coisa que só depende do tempo. Mas o x e o t aqui, as duas variáveis do nosso problema, são independentes. Não pode existir nenhuma relação de dependência entre as duas. Por exemplo, digamos que esse lado esquerdo aqui desse x ao quadrado e que o lado direito desse t, está certo? Então, a gente ia basicamente escrever t em função de x. O tempo está dado em função da posição. Isso não existe. A única forma de essa equação aqui ser satisfeita é se os dois lados forem iguais a uma constante. Vamos chamar essa constante de λ. Só assim, a gente vai conseguir contornar o fato de que x e t são variáveis independentes. Então, a gente fica com x' sobre x igual a 1 sobre alfa ao quadrado vezes t' sobre t igual a λ. λ é uma constante. Analisando esse lado aqui, o lado do x igual a λ, a gente vai ficar com uma equação. x' sobre x igual a λ, passa o x lá para o outro lado e depois passa se subtraindo, vai ficar x' menos λx igual a zero. Certo? Já temos uma equação. Qual seria a outra equação? Se eu olhar para o lado do t igual a λ, passa o alfa ao quadrado vezes t para o lado de cá, multiplicando e depois passa para o lado de cá subtraindo, vai ficar t' menos alfa ao quadrado vezes λ vezes t igual a zero. Ou seja, agora a gente tem duas equações diferenciais ao invés de uma, só que essas equações são Edo's. As duas equações, a primeira equação só depende de x e a segunda equação só depende de t. Edo's, em geral, são mais fáceis de se resolver do que Edo's. Certo? Então, vamos tentar resolver essas equações. Vamos começar olhando para a equação da posição, para a equação x' menos λx igual a zero. Se a gente quer resolver essa equação, x' menos λx igual a zero, a gente precisa primeiro saber mais alguma coisa sobre a função x. A gente não sabe nada sobre ela por enquanto. Então, a gente vai olhar o que é que as condições de contorno dizem a gente quando a gente escreve a solução geral u de x e t usando o método de separação de variáveis. Então, eu sei que u de zero e t é zero. Mas quem é que é u de zero e t? U de zero e t, de acordo com a separação de variáveis, vai ser x de zero multiplicado por t de t. Isso tem que dar zero. Então, eu tenho uma multiplicação de dois números, x de zero e t de t, dando zero. Um deles tem que ser zero. Então, o t de t vai ser zero. Isso vai valer para todo t. Ou seja, a função t ia ser sempre zero. Portanto, a distribuição de temperaturas ia ser sempre zero. A gente não vai estar interessado aqui em soluções nulas. Então, o que vai ter que acontecer vai ser que x de zero tem que ser zero. Beleza? Então, a gente tem uma condição aqui para a função x. Da mesma forma, se eu avaliar o u em L e em t, o que é que vai acontecer? A gente sabe agora que u de L e t vai ser igual a x avaliado em L vezes t de t. Isso também tem que ser zero. Está certo? Então, pelo mesmo motivo de cima, x de L tem que ser zero. Está certo? Senão, a gente iria gerar soluções nuas. Então, a gente vai ficar agora com essa equação aqui, x duas linhas menos λx igual a zero, sujeita a duas condições de contorno. x de zero igual a x de L igual a zero. Então, a gente vai resolver agora esse problema aqui. Agora, a gente tem essa equação e a gente sabe algo a respeito da função x. Agora, dá para a gente fazer alguma coisa. Como essa equação diferencial ordinária aqui é de segunda ordem e ela é homogênea e tem coeficientes constantes, a gente sabe que a gente tem que olhar para a equação característica dela. A equação característica vai ser r² menos λ igual a zero. Certo? Então, a gente vai ter alguns casos aqui. O que vai acontecer com essa equação vai depender do sinal do λ. Se o λ for negativo, vai acontecer alguma coisa. Se o λ for positivo, vai acontecer outra coisa. E se o λ for zero, vai acontecer outra coisa. Vamos dividir em casos e vamos ver o que vai acontecer em cada situação. No primeiro caso, vamos supor que o λ é maior que zero. Se λ for maior que zero, vamos dizer que λ é igual ao quadrado de alguém. Beleza? Então, essa equação vai ficar r² igual a λ. Ou seja, r² vai ser igual a µ². Portanto, eu vou ter duas raízes. Eu vou ter r igual a µ e vou ter r igual a menos µ. Beleza? Então, eu tive duas raízes reais distintas na equação característica. Nós já temos vídeos aqui no canal falando sobre equações de segunda ordem homogêneas com coeficientes constantes. Nesse caso, a gente sabe que a solução geral vai ser x de x igual a uma constante que multiplica e elevado a µ vezes x, certo? Mais outra constante que multiplica e elevado a menos µ vezes x, ok? Então, vamos determinar quem tem que ser essas constantes usando as condições de contorno. O que vai acontecer quando x for zero? Se eu substituir o x por zero, eu vou ter e elevado a zero tanto aqui como aqui. Então, as duas exponenciais vão dar 1. E aí, vai ficar c₁ mais c₂ igual a zero. Essa equação aqui veio de x igual a zero. O que é que vai acontecer agora se eu fizer o x igual a L? A gente vai ter... Bem, se o x for L, as exponenciais vão ficar e elevado a µ vezes L e e elevado a menos µ vezes L. A equação vai ficar c₁ elevado a µ vezes L mais c₂ vezes e elevado a menos µ vezes L. Também é igual a zero isso aqui. Então, a gente ficou com um sistema que tem duas equações e tem duas incógnitas. As incógnitas, no caso, são c₁ e c₂. E os meus coeficientes vão ser 1 aqui e 1 aqui. Está certo? São os coeficientes na primeira equação, 1 e 1. E na segunda equação, os coeficientes são e elevado a µL e e elevado a menos µ vezes L. A gente pode tentar resolver esse sistema e determinar quais são os valores de c₁ e c₂, mas pode tentar logo usar o que a gente sabe sobre sistemas homogêneos. Bem, na primeira equação, os dois coeficientes são iguais. Certo? Na segunda equação, os dois coeficientes não são iguais. E um eu tenho e elevado a mais µL e na outra eu tenho e elevado a menos µ vezes L. Quer dizer que eu vou ter duas equações que são independentes. Um sistema homogêneo sempre tem ao menos uma solução, que é a solução em que todo mundo é igual a zero. Ele pode só ter essa solução ou pode ter infinitas soluções. Ele só vai ter infinitas soluções, nesse caso aqui, que são duas equações e duas incógnitas, se uma equação for um múltiplo da outra, ou seja, se as equações forem independentes. Nesse caso, como as equações são independentes, vai existir apenas uma solução, que vai ser c₁ igual a c₂ igual a zero. Está certo? Então, as duas constantes são zero. Se as duas constantes são zero, quer dizer que x de x vai ser sempre zero. Ou seja, a gente gerou uma solução nula. U de x de t vai ser zero vezes t de t. Então, a gente vai olhar agora para outro caso. Enquanto a gente só gerar as soluções nulas, a gente vai desprezando esses casos. A gente quer soluções não nulas. Vamos ver o que vai dar se o λ for igual a zero agora. Se o λ for igual a zero, a equação que vai ficar aqui vai ser r² igual a zero. A única raiz vai ser r igual a zero. É uma raiz dupla, tá bom? Sendo uma raiz repetida, a forma da solução vai ser x de x igual a uma constante vezes e elevado a zero vezes x, ou seja, 1. Então, ficou simplesmente c₁. mais uma outra constante que multiplica x vezes e elevado a zero vezes x. Então, vai ficar simplesmente x. Certo? Lembrando que quando a gente tem uma raiz que é dupla, uma raiz repetida, a solução geral fica c₁ elevado a rx mais c₂ x elevado a rx. Nesse caso, como r é zero, então vai ficar r elevado a zero, que é 1. Então, ficou só c₁ mais c₂ vezes x. Então, como x de zero é zero, o que vai dar aqui vai ser x de zero vai ser c₂ vezes zero vai sumir, vai ficar só c₁ igual a zero. Isso aqui veio de x de zero igual a zero. Então, x de x, na verdade, vai ser igual a c₂ vezes x. Está certo? Aí, agora, substituindo o x por L, vai dar c₂ vezes L. É o x de L, também é zero. Está certo? O L não é zero, é o comprimento da barra. Quem tem que ser zero é o c₂. Então, de novo, as duas constantes se anularam. c₁ é zero, c₂ é zero. Quer dizer que x de x é constante igual a zero. Isso, novamente, gera soluções nulas. Não é interessante. Vamos olhar agora para o último caso. Vamos ver o que vai acontecer se o λ for menor que zero. Nesse caso, a gente vai supor que o λ é menos o quadrado de alguém. Então, vamos dizer que λ é menos µ². Portanto, essa equação aqui, r² menos λ igual a zero, vai ficar r² igual a menos µ². Portanto, as raízes vão ser r igual a µ vezes i ou r igual a menos µ vezes i. São duas raízes imaginárias. Desse modo, a solução geral desse problema vai ser dada em termos de senos e cossenos. Como não tem parte real, não vai aparecer um exponencial. Então, vai ficar assim. Uma constante vezes o cosseno de µ vezes x mais outra constante vezes o seno de µ vezes x. Agora, vamos aplicar as condições de contorno. O que é que vai acontecer se o x for zero? x de zero vai ser... Substitui esse x aqui por zero. Vai dar c1 cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então, c1 mais c2 seno de zero. Seno de zero é zero. Então, c1 mais zero é igual ao x de zero, que é zero. Então, a gente conclui daí que a primeira constante é zero. c1 é zero. Pronto. Agora, ficou somente uma constante, c2, vezes o seno de µ vezes x. Então, substituindo agora o x por L, a gente vai ter c2 que multiplica o seno de µ vezes L. Isso tem que dar igual a zero. Aí, agora, o c2 vai ser zero também, e aí a solução seria nula, de novo. A gente não quer isso. Ou então, o seno de µ vezes L, que tem que ser zero. Vamos botar assim. O seno que vai ter que ser zero para a gente poder ter soluções não nulas. Então, o seno de µ vezes L tem que ser igual a zero. Quando é que o seno de algum ângulo é zero? A gente já viu isso inúmeras vezes. É quando o ângulo for um múltiplo inteiro de π. Tá bom? Então, µ vezes L tem que ser igual a um múltiplo de π. Vamos chamar de nπ. Dessa forma, dividindo os dois lados por L, a gente vai determinar quem é o µ. µ vai ser nπ sobre L. µ é nπ sobre L. E, portanto, o λ, que é menos µ², o λ vai ser menos n²π² sobre L². Então, a gente determinou que o µ era igual a nπ sobre L. Daí, o λ vai ser igual a menos n²π² sobre L². O x de x, a gente viu que ia ser uma constante vezes o seno de µx. A gente aqui está omitindo a constante. E o µ, como é nπ sobre L, a solução aqui vai ser seno de nπx sobre L. Essa que é a parte do x, a menos de uma constante. Vamos usar isso que a gente calculou para resolver agora a equação do tempo. A equação t' menos α²λt igual a zero. Substituindo o λ por isso aqui nessa equação, vai ficar t' mais n²π²α² sobre L² vezes t igual a zero. Essa é de primeira ordem e é separável. Então, a gente pode resolver fazendo o seguinte. Vamos reescrever t' dessa forma aqui. Vamos passar isso lá para o outro lado. Divide os dois lados agora por t. Vamos passar esse t para cá dividindo e esse dt aqui para cima multiplicando. dt sobre t vai ser igual a menos n²π²α² sobre L² vezes dt. Agora, a gente integra os dois lados. Do lado esquerdo, o que vai ficar vai ser o ln de t. Do lado direito, vai ficar menos n²π²α² sobre L² vezes t. Mais uma constante, que eu vou omitir por enquanto da mesma forma que eu fiz aqui. Daqui a pouco, eu coloco as constantes todas. Agora, a gente isola o t. Se ln de t é igual a isso, então, e elevado a esse valor daqui vai ser igual a t. Portanto, a função t de t a menos de uma constante multiplicativa vai ser igual a e elevado a menos n²π²α² sobre L² vezes t. Pronto. Essa que é a solução da parte do tempo. Com esse fato, a gente multiplica as duas e acha quem é que vai ser u de x e t. Então, u de x e t vai ser igual a seno de nπx sobre L, que é a função x de x, vezes e elevado a menos n²π²α² sobre L² vezes t, que é a função t de t. Mas, agora, repara que para cada valor de n que a gente substituir aqui vai ter uma solução diferente. Se o n for 1, ok. Vai dar seno de πx sobre L e elevado a menos π²α² sobre L² vezes t. Se o n for 2, vai dar outra. Se o n for 3, vai dar outra. E assim por diante. Está certo? Repara que aqui a gente tem vários valores distintos para o μ e para o λ, dependendo do valor de n que a gente escolher. Então, a gente vai dizer que aqui não é um u de x e t, é um un de x e t, onde esse n varia. Para cada valor de n, a gente vai ter uma solução diferente. Essas soluções, a gente vai chamar de soluções fundamentais do problema. E da mesma forma que a gente fazia quando a gente estudava as equações diferenciais ordinárias, quando a gente tinha várias soluções fundamentais, a solução geral era dada pelas combinações lineares das soluções fundamentais. A gente partia de uma superposição de soluções fundamentais. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. A diferença é que a gente não tem apenas uma quantidade finita de soluções fundamentais, porque para cada n vai ter uma. Então, vão ser infinitas soluções. A soma da combinação linear vai ser infinita, vai ser uma série. Está certo? Então, a solução geral, u de x e t, vai ser o somatório de n igual a 1 até infinito de cn seno de npx sobre l vezes e elevado a menos n², π², α² sobre l² vezes t. Esses cn aqui são os coeficientes da combinação linear, que agora é infinita, porque são infinitas soluções fundamentais que aparecem aqui. Está certo? E como que a gente vai fazer para determinar quem são esses coeficientes? A gente vai usar a única informação do problema que a gente ainda não usou, que foi a condição inicial. A gente ainda não usou para nada que u de x e 0 é igual a uma função f de x para x entre 0 e l. Então, se a gente substitui aqui o t por 0, o que é que vai ficar? u de x e 0 vai ser o... Só aparece t para a gente substituir por 0 aqui na exponencial. Então, no expoente aqui vai dar 0. Então, vai dar e elevado a 0, que é 1. Portanto, esse somatório vai ficar somente a parte do x. cn seno de npx sobre l. Isso tem que ser igual a f de x. Então, essa equação aqui é que vai dizer para a gente quem que são os coeficientes cn. A gente está escrevendo f de x como uma série de Fourier de senos. Portanto, os cn têm que ser os coeficientes da série em senos de f de x. Na verdade, os coeficientes da sua extensão ímpar periódica de período igual a 2l. E a gente sabe que esses coeficientes podem ser calculados por uma fórmula. Eles são 2 sobre l vezes a integral de 0 até l de f de x sendo de npx sobre l dx. A gente já viu isso alguns vídeos atrás. Beleza? Então, essa aqui é a solução geral do problema homogêneo do calor. Ela tem esse formato aqui, certo? É dada por uma série infinita em que os cn são dados por essa fórmula integral aqui que veio da série de Fourier em senos da função f de x, que era a distribuição inicial de temperaturas na barra. Beleza? Então, esse que é o desenvolvimento da solução geral do problema homogêneo do calor usando o método de separação de variáveis. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.